Quero sol ao despertar Brincando com a brisa Por entre as plantas da varanda Em nossa casa Não quero amar É lógico que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico Que a lua cheia Você mostrou pra mim Onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos pra sonhar Enfim E é tão gostoso ter Os pés no chão e ver Que o melhor da vida vai começar Eu quero sol ao despertar Brincando com a brisa Por entre as plantas da varanda Em nossa casa Eu quero amar É lógico que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico Que a lua cheia Você mostrou pra mim Você mostrou pra mim Onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos pra sonhar Enfim E é tão gostoso ter Os pés no chão e ver Que o melhor da vida vai começar E é tão gostoso ter Que o melhor da vida vai começar E é tão gostoso ter Que o melhor da vida vai começar E é tão gostoso ter